Chegada. Outra grande vitória do tobogã. Então, diga como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve. Eu já disse, o maior esporte do mundo é o tobogã na neve. Nada supera, nada chega tão perto da minha faissão. Quantas vezes eu tenho que dizer com isso na cabeça? O tobogã é o melhor, é a minha grande paixão.